Faça o seu projeto na Nova Ambientale Móveis Planejados e tenha móveis de extrema qualidade. Olha só, tudo aqui é muito pensado, nos mínimos detalhes. Olha o acabamento aqui, mostra, Edu. É perfeito, gente. Isso eles conseguem porque eles contam com o maquinário de ponta. Eu vou mostrar pra você aonde toda a mágica acontece, é a marcenaria da Nova Ambientale. Você vai conhecer o maquinário todo de ponta que garante a você móveis com cortes e acabamentos perfeitos. Eles trabalham aqui com madeira 100% MDF. Agora a gente vai falar de entrega. Vou dar um exemplo pra você. Vamos supor que você tem um apartamento e até 30 dias você tá com o apartamento prontinho. Eles montam e deixam tudo limpinho pra você entrar e morar. Como é que eles conseguem isso? Olha só, eles têm um grande estoque em chapa, o que garante que você não tenha atrasos. E ainda depois de tudo isso, você conta com uma garantia que vai te dar todo o suporte técnico. Isso mesmo, tudo que você precisar durante um ano, eles te dão uma assistência. Vou passar o endereço pra você. Avenida Rodrigues Alves, 3463, o telefone é 3206-5363, Nova Ambientale, Móveis Planejados.